Bom, aí tomou posse ontem no Tribunal Regional Eleitoral o juiz federal Bianô Arruda Bezerra Neto. Sessão de posse foi no início da tarde na sede do TRE. O juiz federal Bianô Arruda Bezerra Neto tomou posse como membro titular da corte pelos próximos dois anos. O legado é de respeito ao nosso contrato social que é a Constituição Federal do Brasil. Eu acho que é essa a missão de qualquer tribunal, fazer e cumprir as suas regras para que nós tenhamos um ambiente de paz, um ambiente democrático, plural, em que todos possam se manifestar pacificamente. E, enfim, ao final, o objetivo maior do TRE é garantir a realização de eleições limpas, corretas, para que justamente ocorra esse arremate, que é a defesa da soberania popular. Seguindo os protocolos sanitários, a cerimônia foi transmitida de forma híbrida, através da internet. A vaga foi deixada pelo juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu. Ele agora assume a suplência da corte. O novo membro chega um ano antes das eleições de 2022, período que exige o esforço concentrado de toda a corte para cumprir os prazos e demandas do pleito. O doutor Bianor vem também para reforçar a corte eleitoral. O doutor Rogério nos deixa, é um rodízio natural, previsto na própria Constituição, é um bienio, e hoje é sucedido pelo doutor Bianor. E com certeza ele virá dar continuidade ao trabalho que o doutor Rogério Abreu fez à frente do TRE da Paraíba. A corte do TRE é composta por sete membros que cumprem um período de dois anos no cargo. São dois desembargadores do Tribunal de Justiça, dois juízes também indicados pelo Tribunal, dois juristas indicados pela OAB e uma indicação do Tribunal Regional Federal.